Quem passa pelo viaduto Otávio Rocha, na Borde de Medeiros, já vem notando as novas luminárias que usam a tecnologia de LED. Elas estão substituindo um conjunto de luminárias da década de 1940, que foram retiradas para a restauração. Porém, não há garantia de que elas voltem a iluminar o canteiro central da Avenida Borde de Medeiros, em Porto Alegre. O primeiro viaduto da capital foi inaugurado em 1932. Depois, tombada pelo município, a edificação foi restaurada uma vez, no início da década de 2000. Este ano, as luminárias originais do canteiro central foram retiradas para dar lugar a postes com lâmpadas LED. Segundo a prefeitura, a nova iluminação reduz o consumo de energia e garante mais segurança à população. Cada peça dos archores pesa, em média, no mínimo 250 quilos. Então, como uma já havia tombado, nós, então, priorizamos primeiro a segurança dos veículos e, principalmente, dos transeúntes que passam ali, até para não ocorrer algum acidente. Construções antigas são locais de referência que uma geração acaba passando para a outra. Para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, qualquer modificação mexe com o imaginário dos moradores. Quando tu passa pela bordo, quando tu está circulando, tu sempre lembra daquele tipo de luminária, que é uma luminária que faz parte do conjunto. Na medida em que tu retira isso e coloca uma coisa contemporânea, que não tem a ver, inclusive, com a linguagem do conjunto, isso fere, porque mexe nesse imaginário. A Secretaria Municipal de Obras e Viação, que executou a mudança, afirma que os postes antigos foram retirados para restauração. Nós levamos as peças para a nossa central, que é a Divisão de Iluminação Pública. Lá elas estão armazenadas em local seguro, porque, como é um patrimônio histórico, nós temos que preservar. E estamos fazendo a especificação técnica e os orçamentos, então, para licitar o restauro. A mudança na iluminação do viaduto Otávio Rocha faz parte do projeto que prevê a instalação de 1.500 luminárias e 900 novos postes na capital. 20% das obras foram concluídas, segundo a Prefeitura.